Como é que é meus putos do laço, minha malta aí que anda sempre para fundo, quer dizer, agora está tudo um bocado parado, não há track 2, não há drags, não há provas, não há rallies, não há nada, tudo parado, há alguma coisa que podemos, ou melhor, que é interessante, que é as estradas desertas, dá para dar um bocadinho de gás, mas não se metem nisso, não se metem nisso, tem que estar em casa, tem que estar protegidos, tem que estar de quarentena, e evitar aglomerados, e os vossos carros têm muitos cavalos, e têm muito aglomerado de bocheza ali, portanto, não se metam nisso, ok? Bem, mas ainda em relação a este assunto, deixem-me aí nos comentários como é que vocês estão a lidar com a pandemia, conhece alguém infectado, familiares, vocês próprios estiveram infectados, tiveram algum amigo, como é que lidou com a situação, deixem aí nos comentários só para a gente saber um pouco mais na primeira pessoa, mesmo como é que funcionou. Agora, vamos lá ao tema, o tema é o carro de Norbring, e chegou aqui mais uma peça para o carro de Norbring, pois é, esta virose cancelou a data inicial da ida, mas não cancelou a ida, isto vai acontecer, não sei quando, não sei como, mas vai acontecer. E o nosso, um dos nossos patrocinadores, que já é bastante a tinta, Max Speeding Rods, agora acho que disse bem, vocês estão sempre a gozar, que eu não sei falar aí o que é, inglês, mas, eu mostrei-lhes o projeto, eles gostaram à brava da ideia e quiseram apoiar o projeto. E qual foi a maneira que eles acharam boa, ou inicial de apoiar o projeto? Foi enviar-nos uma embreagem para o nosso Polo. Malta, a Max Speeding Rods, também já tem embreagens para diversos motores, para diversos carros, diversos modelos, etc. O kit custa, 31 libras, mais ou menos, vocês ainda têm o código de desconto do canal, está na descrição o código, e o site da Max Speeding Rods. 31 libras dará a quê? 33 euros, 34 euros, está a mais, está a menos, não sei, sinceramente não sei que eu estou um bocado desligado disso, mas temos uma embreagem por menos de 50 paus, isso é certo. O kit inclui, disco de embreagem, rolamento e o respectivo prato. Eu agora, se vocês não se importarem, eu não vou abrir, porque vou, não sei quando é que vou conseguir ir ao John do Mecânica Sobre Rodas, olha para isto, cuidado! Não sei quando é que conseguiram ao John do Mecânica Sobre Rodas, que é, eu sou o driver, ele é o mecânico, ok? E irá ser a pessoa que vai fazer toda a manutenção e toda a preparação do Polo para a viagem. Como tal, eu apenas quero publicitar o produto e dizer a vocês que a Max Speeding Rods, por isso é que eles me deram uma, não é? Para publicitar o produto, a verdade é esta. Também já vendo embreagens, lembrando, esta embreagem dá para o Polo, para o Loop, para o Golf, para o Córdoba, para o Arosa, eu vi no site, diz para o Vento, para a Cádia, ou seja, tudo o que tem essa mecânica, 1416 válvulas, Boras, eu acho que também há Boras, acho que também há Toledos, tudo o que leva essa mecânica, 1416 válvulas, temos aqui uma embreagem por 31 libras. Atenção, não é embreagem do bagaço para vocês andarem a derreter e pôr o turbo e isto aguenta... Ah não, é uma embreagem para substituição da original, ok? É bastante low cost, chega bastante rápido, o site é de confiança, estou-vos farto de mostrar produtos, os meus subscritores estão fartos de comprar lá coisas, por isso é que eu continuo a receber produtos, ok? Malta, na descrição vai estar o link do produto, o link da Maxpinningrods, o meu código de desconto, as minhas plataformas de apoio, as minhas redes sociais e essas coisas todas. Lembrando, vocês comprem ou não, mas cliquem nos sites que a gente deixa na descrição, porque é isso que faz com que eles registem as entradas no site, ficam lá com os vossos cookies, quando vocês compram qualquer coisa fica associado ao canal, e desta maneira eles veem que é um canal que compensa enviar material, porque mais cedo ou mais tarde, futuramente, acabam por ter retorno, porque a malta fica a conhecer e se precisar de alguma peça, vai lá e compra e ficam satisfeitos. Ok? Malta, fiquem bem, foi mais um vídeo no nosso cenário do costume, eu ainda não tenho o meu cenário para fazer vídeos feito, pronto, para fazer alguns vídeos no meu barranco, está mal, não dá para tudo, como tal, temos aqui ainda o cenário, agora estamos no GTI, que é bastante giro e confortável, está fazendo pele e tudo. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!